Então vai fechando os olhos Águia vem, águia vem, eu chame a águia vem Vá respirando o fundo Vá respirando o fundo Se conectando com esse som sagrado Esse som mais grave, né? Sentindo toda a energia no seu chácara cardíaco Águia vem, águia vem Eu chame a águia vem Aponta nas montanhas Vem das águia no astral Confira nessa força Que essa força é ancestral Vai respirando o fundo Se conectando com seu coração Sentindo seu corpo relaxando Relaxe Liberte a musculatura tensionada Relaxe Alcance o interior de você Se surgir algum pensamento de preocupação Tenho que pagar uma conta Estou preocupada com a pessoa que não fala comigo Apenas observe Seja um observador de você mesmo Deixe esse pensamento passar Focando na sua respiração A hora agora É de se conectar consigo E sentir o seu corpo em movimento Através da respiração Através da respiração Sentindo cada musculatura soltando Relaxando Aprofundando cada vez mais em si mesmo Alcançando o seu coração Capitando toda a força ancestral A conexão com seus guias e mentores Relaxe Relaxe Trazendo todo o foco agora Para o meio da sua testa Coloque o olhar Como se você quisesse olhar para cima Aqui no centro da sua testa De olho fechado Leve o seu olhar Para o centro da testa Respirando fundo Sentindo Uma luz Dourada Pulsando No meio da sua testa Águia vem Águia vem Eu chame Águia vem Fanta na montanha Vem Trazendo No astral Confia Nessa força Que essa força É ancestral E agora Levando essa energia Para o topo da sua cabeça No chakra coronário Vai sentindo Essa energia Se expandindo Conectando você Com a sua força ancestral Conecte-se Conecte-se com a sua ancestralidade Conecte-se com a sua ancestralidade Com um grande espiral Com um grande espiral Onde você sobe nela Num belo jardim iluminado Iluminado Com vagalumes Com luz Com luz e surgindo Vendo um grande espiral Vendo um longo Formato de triângulo Em pedras Muitas pedras Reconhecendo ali O brilho De cada ancestral E nesse jardim iluminado Pode ser de dia Pode ser de noite Permita-se visualizar Como está esse jardim Para você Parada nessa pedra Olhando para toda essa força Olhando para trás Vendo seus pais Seus avós Bisavós E assim por diante Vá percebendo A luminosidade E o brilho Que essa ancestralidade traz Capitando Do lado paterno Em algum ponto Essa grande decepção Dessa pessoa Importante na sua ancestralidade Que experimentou Uma grande decepção Se frustrou Algumas pessoas Podem até ter suicidado Por não ter querido Viver mais Pela tamanha decepção Sinta Perceba Realize essa dor E diga Eu vejo você Querido ancestral Eu vejo você Eu acolho Esse padrão Eu aceito E peço licença Para transformar Veja depois desse As próximas gerações Repetindo esse padrão Mas também Reconheça Não só do lado do pai Mas também do lado da mãe A grande força De superação De sobrevivência A grande força De inteligência A grande força De viver Que os seus ancestrais Trouxeram E agradeça Honre Cada um Inclua Emane amor Faça um sinal Com as mãos Juntando as suas mãos E reverenciando Seus ancestrais Honrando a força Que cada um Trouxe E desenvolveu E superou E superou questões Até mesmo Esse Que não deu conta Reconheça Reconheça a força E peça licença Para transformar Esse padrão E resgatar Essa força A coragem De lidar Com as emoções Para resgatar A capacidade De ser Águia vem Águia vem Águia vem Eu chame Águia vem Aponta Nas montanhas Vem Mando no astral Confia Confia Nessa força Que essa força É ancestral Águia vem Águia vem Eu amo Águia vem Mando nas montanhas Vem Das Mando no astral Confia Nessa força Que essa força É ancestral E vá sentindo O seu corpo Incorporando Essa energia De coragem De força De lucidez De brilho Honrando Olhando Para os seus pais Aceitando cada um Do jeito que são Agradecendo Pela vida Honrando Sentindo Essa coragem De se instalar Em cada molécula Do seu ser A coragem De transformar O padrão E resgatar O ser humano Maravilhoso De grande potência Que você é E segue Um compromisso Com a sua espiritualidade Com a sua ancestralidade De se comprometer A alcançar O sucesso Na vida A se alinhar Com a sua razão E sua emoção Para nutrir A sua vida De forma A alcançar Toda a prosperidade Que você merece Em honra A sua ancestralidade Honre-os Com uma vida Próspera Porque você merece Águia vem Águia vem Águia vem As notas Na montanha Vem graçando No astral Confia Nessa força Que essa força É ancestral Águia vem Águia vem Águia vem Águia vem Águia vem Águia vem Na ponta Nas montanhas No astral Confia Nessa força Que essa força É ancestral Nessa força Nessa força Que essa força Nessa força FILE E vou deixando você nessa energia Para que você receba um sono Um sonho Um sono que você merece Restaurador, purificador Transformador Para o bem maior E assim é, está feito Obrigado